Essa sequência menor é uma das sequências mais usadas em música popular no samba, no samba-canção. Vou tocá-la na tonalidade de Gm, fiz a preparação, voltei para Gm, depois G7, Cm, F7, preparação para Bb, D7, Cm, F7, preparação para Gm. Essa é a primeira parte da música e uma das sequências mais usadas. A parte 2 da música é um pouquinho diferente, é uma sequência também que acontece em várias canções, mas não é tão importante. Na realidade é uma variação da sequência anterior. D7, preparação para Gm. G7, Cm. Fico em Cm, vou para Gm. G7, Cm7, Cm7, Cm7. E chega em Gm. Vai ficar mais ou menos assim. Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisavam Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu tenho Quero ver quem dava Um homem de moral não fica no chão Nem quer que mulher me venha dar a mão Reconheça a queda e não desamina Levanta da cor e a poeira, não volta por cima A introdução no playback está Som menor, dó menor, ré com sétima Dó menor pode ser aqui ou aqui Como não vai dar tempo de eu entrar logo de cara Eu vou entrar em dó menor Três, quatro Música 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 Música